Quando Deus me desenhou, ele estava... estava dando. Agora, o interessante em Peruíbe, é que eu pensava que era tudo mato, mas não é. Ali é a floresta amazônica, né? Ali é a floresta amazônica de Peruíbe. E eu estou procurando ufos. Só que eu não acho ufos em lugar nenhum, não acho. O que será que tem naquelas ilhas ali? Um, dois, três. Ai, eu estou morto, estou morto, estou morto, estou morto, estou morto. Isso aqui é uma pedra que veio do espaço trazida por um ufo. E ela veio parar aqui, né? Não é bonita ela? Não tinha a pedra, ó. É a pedra de ufo, né? Asteroide. Asteroide. Acho que eu vi uma macumba aqui. E aí, gente. Tchau. 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 Obrigado.